Livre Pensamento Apresentação Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo É a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior emissoras da Fundação Espírita André Luiz junto com o Livre Pensamento aqui vamos estudar o pensamento original do codificador do espiritismo Allan Kardec e o Livre Pensamento que tem essa proposta de Livre Pensar vem desmistificando até alguns conceitos que grande parte dos espíritas divulgam e acreditam e essa é a proposta mesmo do Livre Pensar debater, discutir, bom dia Bom dia, bom dia amigos que nos acompanham você sabe que tem um trechinho da Gênesis é muito interessante que foi retirado né um dos trechos suprimidos e Kardec diz assim olha, o espiritismo vem pra acompanhar esse mundo novo ele apoia as ideias progressistas mas não esse espiritismo deturpado, mal compreendido mas o espiritismo que é o campeão da liberdade de pensamento olha só seja o Livre Pensamento é o próprio espiritismo né segundo Kardec exatamente você pode participar linha do ouvinte 0800 979 5011 também a nossa fanpage facebook.com barra tv mundomaior estamos também no youtube acesse lá o nosso canal inscreva-se também youtube.com barra tv mundomaior e você pode participar também pelo nosso whatsapp 99643 3827 hoje a gente tem uma série de perguntas aqui enviadas dos últimos programas que a gente falou sobre obsessão e os tipos né que estão lá no livro dos médiuns e vou começar aqui Paulo com a pergunta da Alice ou do Alice ou Joara ele diz Paulo como um espírito obsessor identifica um antigo inimigo encarnado essa dúvida ela está relacionada a compreensão do funcionamento da matéria do mundo espiritual veja quando a gente está falando de um obsessor nós estamos falando de um espírito que está no mundo espiritual que está desencarnado né e esse tipo de obsessão não são todas que são assim esse tipo de obsessão que ela nasce do relacionamento antigo entre dois indivíduos né estando um desencarnado e outro encarnado essa ligação entre os dois então já está presente antes do nascimento e no mundo espiritual não é um ambiente como o nosso aqui que para você encontrar uma pessoa você tem que estar no mesmo ambiente que ela você tem que procurar achar estar no mesmo ambiente no mundo espiritual o perispírito né que é o corpo espiritual ele funciona por meio de um fenômeno que chama que é um fenômeno de sintonia muito parecido com as ondas eletromagnéticas então veja a gente tem um exemplo aí corrente que é a questão do rádio da TV né o rádio tem gente nos ouvindo agora pelo rádio para nos ouvir no rádio tem que sintonizar na estação certa sim se você girar o dial ali você vai para outras estações não é e essa estação é você colocar o seu rádio na mesma sintonia da transmissão da da rádio se você tirar para outra sintonia você vai sintonizar com outra outra rádio outro grupo outra pessoa que está falando no mundo espiritual isso funciona por meio do perispírito então os nossos pensamentos a gente emite e recebe pensamentos né como se fosse mesmo uma estação de transmissão e uma antena e vai estar relacionada com a igualdade de propósitos de interesses então dois indivíduos que estabelecem uma relação essa relação é mútua né se você numa outra vida criou um problema com uma pessoa e transformou isso no centro da sua vida se os dois ali passam a dedicar a sua vida um só pensar no outro né e muitas vezes com pensamentos né de perseguição isso aqui se os dois compartilham disso eles criam uma sintonia e um pensa no outro constantemente de tal forma que se um deles encarnar não é necessário procurar depende do corpo não precisa independe a ligação porque quando a gente está encarnado nós temos perispírito e a gente está no mundo espiritual está sintonizado com alguma coisa então essa sintonia foi estabelecida antes da encarnação e se essa sintonia ela é permanente ela continua depois né então veja se essa pessoa foi em algum lugar pedir um auxílio e disserem olha não se preocupe que nós vamos afastar o espírito né é uma falsa informação né porque se pensar isso de uma forma mecânica o afastamento no mundo espiritual não tira a sintonia então é como se fosse você não precisa estar presente no mesmo ambiente a ligação é como se fosse uma ligação de transmissão e recepção de rádio ou de TV quer dizer se eu por exemplo se eu tivesse cometi lá algumas infrações com alguém em Júpiter e aí me mandam para a Terra eu escolhi vir para a Terra independente de onde eu esteja a ligação se não foi trabalhada sempre está conectada mas normalmente os espíritos que vão vivenciar uma circunstância dessa eles estão naturalmente próximos você leva algumas vidas para resolver questões como essa então é interessante que a gente vê aí vários paradigmas serem quebrados primeiro não é castigo porque você só sintoniza com alguém se você escolheu isso se você deseja está a sua vontade envolvida nisso e você só supera isso se você alterar a sua vontade e aí que vem essas ideias a figura do perdão a figura de você não se apegar à personalidade eu faço questão de colocar isso a limpo são vários posicionamentos que perpetuam desavenças e a superação de qualquer dificuldade dessa está no repensar então veja a superação da obsessão para qualquer pessoa que tem a lucidez para compreender o que está fazendo não é um tratamento é repensar os seus hábitos e dialogar o indivíduo que está vivenciando a ação de um obsessor ele tem todas as condições de mentalmente conversar com relação a isso sabe dissuadir propor novos caminhos então costuma-se dizer o seguinte quando você busca superar uma obsessão você está ajudando ao obsessor também superar essa condição supera-se os dois juntos essa é a proposta que o espiritismo vem trazer com Kardec essa questão que você citou da energia mesmo um encarnando o outro não isso explica de uma forma por exemplo a obsessão em crianças é a criança veja a criança ela está criança mas nessa criança pode ter um espírito antigo um espírito em qualquer condição que seja evolutiva então nos casos que a ligação com um determinado espírito é muito forte já na infância você pode perceber efeitos dessa condição mas nada acontece que não tenha o objetivo de você superar as imperfeições ninguém vem ao mundo simplesmente para sofrer ou ser castigado o objetivo é você fazer uso das circunstâncias de uma forma proativa você tem que encarar as circunstâncias da vida como desafios então sempre que alguém vivencia uma dificuldade como essa é um desafio para ela e para o entorno para os pais para os amigos para quem está ali próximo então superar aquela condição ela vai ser obtida a superação com um investimento de entendimento então a família tem grandes capacidades de ela mesma se unindo e propondo hábitos ali que sejam hábitos saudáveis de reverter essas circunstâncias é muito maior a ligação dos pais com uma criança que passa por exemplo por situações como essa do que você imagina muitas vezes o que vai fazer a criança apresentar uma piora é porque a criança pequena ela não tem noção ainda do que ela deve ou não ter medo e ela isso é hoje já se estudando o cérebro a gente sabe disso existem funções no cérebro de espelhar a emoção dos pais principalmente da mãe então quando a criança a criança vai ter medo daquilo que a mãe determinar que tem medo então às vezes não é obsessão às vezes a criança está simplesmente vivenciando lapsos ali de mediunidade e aí ela pode narrar que viu alguém no quarto agora imagina se ela a sensação de medo dela é transmitida pela mãe e se a mãe quando ela narra isso morre de medo ela vai ter medo junto e aí já vão achar que é um obsessor e não é porque se a mãe tiver calma não estou dizendo para a mãe não ter medo medo a gente tem o que a gente faz é controlar o medo então se a mãe conseguir pelo entendimento e aí é que vem a doutrina espírita pelo entendimento saber que aquilo não pode causar mal e muitas vezes nem é um mau espírito pode ser um bom espírito então a calma da mãe e dizer olha isso é natural filho olha isso é um dom natural muita gente tem não se preocupe ah mas o que é que ele está fazendo ali olha espírito tem em todo lugar ele não necessariamente está fazendo nada ah mas ele ficou olhando para mim claro você olhou para ele as pessoas não olham para ele porque ele é invisível para a maioria então ele não tem ninguém olhando se de repente ele vê alguém olhando ele se interessa então explicar isso para a criança é o melhor caminho para ela vivenciar aquilo com naturalidade e se a mãe e o pai começarem a conversar não precisa nem ser na presença só o entre olhar sabe já vai transmitir para aquele porque o medo eles são micro sinais você não precisa abertamente estar falando que tem medo a criança percebe os micro sinais o cérebro ele é preparado para conseguir ler no outro isso é uma proposta de proteção da espécie a criança ainda é frágil e o medo da mãe é que vai deixá-la com medo para ela também se proteger pergunta aqui da Eliana ela diz o seguinte ela é trabalhadora dos trabalhos lá mediúnicos da casa que ela frequenta e ela diz que recebe todas as sensações por exemplo de um espírito que está comunicando e ela pergunta se ela pode classificar essa situação porque ela já quase desistiu dos trabalhos mediúnicos em relação a esse processo aí ela diz é normal sentir essa sensação dos espíritos comunicantes e aí ela faz a pergunta me afasto dos trabalhos ou continuo qual o nome dela? Eliana Eliana olha sua pergunta é fundamental e não é só sua de muita gente que vai lidar com a mediunidade e o fato é o seguinte nem todo mundo tem na sua capacidade mediúnica a possibilidade de perceber o que sente o espírito mas muitos tem e quando você tem você precisa prestar atenção no seguinte você estabelece uma sintonia com aquele espírito e o que você está sentindo não é dele são os seus sentimentos equivalentes ao dele você entra em sintonia Cláudio se ele está com medo esse medo vai induzir um medo em você então ela não está sentindo o medo dele está sentindo o dela equivalente ao dele então o que o médium tem que treinar ela tem que continuar e ela tem que treinar porque isso vai ser útil até para a vida dela porque não é só no trabalho mediúnico que isso ocorre pode ocorrer no cotidiano e às vezes ela pode ter tristezas ela pode ter vários sentimentos se ela puder depois relatar para a gente mas ela pode ter repentes no cotidiano dela de mudança de humor e muitas vezes ela está sintonizando com outros espíritos sem perceber então qual é o treino você percebe o que o espírito está sentindo e diminui aquilo treina para diminuir aquela sensação para você poder relatá-la o médium no trabalho mediúnico não precisa passar pelo que o espírito passa ele só precisa relatar o que ele está sentindo então isso é um treino todo treino todo trabalho ela tem que fazer nesse treino ela sente como está o espírito e recua e aí relata olha ele está assim é como se fosse um repórter imagina um repórter que vai num desastre e se ele entrar no desespero e no choro junto ali ele não vai relatar nada então ele tem não que ele não vai sentir ele sente mas ele percebe que transmitir aquela informação é a tarefa dele ali então igual um repórter o médium tem que sentir o que o espírito tem e recuar as sensações para apenas relatar as sensações que o espírito está tendo e muita gente acha que não e essa é uma orientação equivocada dele se envolver completamente no que o espírito está sentindo não é necessário isso isso é um desgaste de necessário e esse treino vai permitir depois que ela na vida tenha mais controle sobre as emoções e nos momentos difíceis ela vai saber lidar melhor então a mediunidade sempre vem com um instrumento de crescimento e aprendizado então o espírito não sente o que o espírito o médium não sente o que o espírito está sentindo por sintonia ele só vai começar a interpretar aí cai por terra algumas pessoas que falam assim nossa esse espírito aí é um espírito com um sentimento tão ruim não, esse é o seu sentimento é equivalente próximo do dele mas é o seu então até aqui propõe uma reflexão aos médiums e aí aos cursos exatamente quando Jesus falou assim não julgues para não ser desjulgados muita gente pensa que assim eu não vou julgar o outro porque depois Deus vai me julgar não é verdade quando você julga o outro naquele mesmo instante você está sendo julgado porque você só consegue perceber no outro aquilo que tem em você verdade o Lauro Delgado mandou três perguntas aqui vamos começar com a primeira aqui a desobsessão nos moldes atuais tem efetividade é aí precisa ver o que ele está dizendo como moldes atuais talvez ele está querendo se referir ao que a maioria das pessoas das casas fazem e aí realmente a gente pode tratar aqui de uma questão que é você não dialoga mais com os espíritos existem muitos lugares que o espírito se manifesta e aí já tem uma resposta pronta olha está vendo aí alguém ao seu lado acompanha que eles vão te levar e aí às vezes essa frase é repetida como se fosse em série o médium vai recebendo um espírito atrás do outro e fica só alguém do lado olha acompanha quem está do seu lado ali é como se fosse um corredor o médium virou um corredor passa para lá passa para lá na verdade a gente tem que tratar a desobsessão como algo específico cada espírito vai ser uma vivência diferente e a obsessão ela só se trabalha por meio do diálogo então o médium tem que reproduzir o que o espírito pensa e o grupo ali tem que conversar com aquele espírito para trazer ele à realidade só assim que efetivamente a gente consegue fazer um trabalho de desobsessão e a outra questão é explicar para o indivíduo que está sendo tratado para que ele saiba exatamente o que está acontecendo com ele e ele saiba que o papel principal para a superação daquela obsessão é a atividade dele a mudança de hábitos a mudança de pensamentos se ele não mudar aquela equipe com eficácia a trabalhar vai alterar a disposição daquele espírito e por sintonia aquele obsediado encontra outros que pensam igual a ele e a obsessão continua o pessoal fala cada médium em algumas casas tem que dar passividade para três espíritos existe um limite não tem não tem limite cada médium inclusive assim não há como você dizer o que o médium tem que fazer o processo do desenvolvimento da mediunidade é um processo de auto-educação só o médium conhece a si mesmo o que ele passa no fenômeno da mediunidade até onde ele vai até onde ele pode ir o quanto ele suporta ou não então a gente tem que entender isso costuma-se querer controlar os médiums não é a autonomia o que a gente estuda da autonomia intelecto-moral que propõe o espiritismo vale para a cura e vale para a mediunidade o médium ele que tem que conhecer os seus limites ele que tem que aprender compreender e saber os seus limites é claro que o dirigente também tem que prestar atenção quando um médium não tem educação não tem por isso que ele pode colocar algumas regras no grupo mas o próprio médium é que tem que conhecer os seus limites e dizer até onde ele pode ir até onde ele não pode Segunda pergunta do Lauro que é de São Paulo aqui bairro do Tucuruvi se na doutrinação é mais feita pelos espíritos e qual que seria a parte aí dos encarnados é um trabalho conjunto um trabalho mediúnico bem organizado você pode ter tudo depende de que tipo de médiums que você tem e da disponibilidade deles então alguns médiums conseguem reproduzir o que um espírito orientador do grupo ali fala tem alguns médiums que conseguem fazer isso até o tempo todo então se houver um médium desse tipo ele pode participar da orientação então na conversa com o espírito um outro médium pode estar recebendo um espírito bom que vai ajudar familiar do grupo que vai ajudar na conversa com aquele outro espírito então as configurações dos grupos dependem dos médiums disponíveis e mesmo que você não tenha nenhum médium e você queira trabalhar numa área dessas você pode estabelecer um grupo de estudos e você estudar o caso conversar sobre ele orientar as pessoas a respeito dele e fazer preces ali em conjunto agora quando tiver um médium disponível você vai conversar com o espírito isso é fundamental e se houver mais do que um o espírito pode participar mesmo um grupo que tem um médium só sempre é importante que cada caso traga algo de proveito de entendimento para aquele grupo então estudar os casos e as consequências morais daquela situação que está ocorrendo é fundamental para o grupo e muitas vezes o espírito familiar ali vai trazer informações importantes para que você consiga aprender com aquilo última pergunta você até comentou no início do programa e no outro também que ele até o termo que ele usa se é possível se livrar do julgo de um espírito na verdade não há esse livramento esse afastamento na verdade são orientações para que ambas as partes como diria o Celso Russomano possam dialogar e evoluir bem lembrada boa figura as pessoas costumam compreender a obsessão pelo olhar da tradição do demônio sim é uma coisa ruim e tem que ser afastada e ver o obsessor como o demônio e não só algumas pessoas não tem muitos livros muitos médiums divulgando essa visão equivocada por falta de estudo então o espiritismo ele tem uma diferença enorme com qualquer tradição antiga no sentido de interpretar o obsessor como uma pessoa se você está ali numa casa espírita e bate na porta uma pessoa em dificuldades não é o dever da casa espírita receber e ajudar e aquela pessoa não pode estar toda estropiada pode estar em dificuldades pode estar em sofrimento pode estar na dor quanto maior a dor dele a gente não tem o hábito de ir lá e buscar uma solução um alento alguma coisa assim então nós temos que ver quando chega um obsessor num trabalho ele é uma pessoa a única forma de você conseguir sintonia positiva com qualquer obsessor que seja é respeitá-lo quando ele chega no meio do médium nós temos que estar olhando assim aquela é uma pessoa como eu eu preciso ajudá-lo como eu gostaria que fosse ajudado ou se eu também estivesse passando por uma situação difícil dele então é claro que tem que ser prudente quando o espírito é inteligente e quer dominar mas a maioria dos obsessores são espíritos que não estão encontrando um caminho e uma conversa amiga uma conversa amiga às vezes muda na primeira conversa muda a disposição dele na primeira conversa quando você tem um sentimento de querer ajudá-lo ele reconhece isso pensem aí daqui a pouco a gente volta até já fala galera do bem sim 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 eu sou Marcelo Bispo e eu quero falar com você espírito em jornada a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram eu falo pra você você vai digitar entrar no Instagram digitar arroba TV Mundo Maior e arroba Rádio Boa Nova e eu espero sim a sua curtida seu comentário porque lá existem conteúdos exclusivos fotos de apresentadores mais do que isso tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos agora é com você eu estou esperando as suas curtidas os seus compartilhamentos o que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular pra seguir a gente eu vou falar novamente arroba Rádio Boa Nova e arroba TV Mundo Maior estou esperando as suas curtidas nos vemos na linha de chegada meu Deus do céu e tchau em 1868 Kardec lança Gênese seu último livro três anos após a morte de Kardec uma nova edição de A Gênese é lançada em 1884 Henry Souce o principal biógrafo de Allan Kardec afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec em 2016 a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce em 26 de maio de 2018 a FEAL Fundação Espírita André Luiz lança A Gênese editada a partir do livro original de Allan Kardec adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775 entregamos para todo o Brasil sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo você tem um minuto? sim um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto em 60 segundos você pode amparar uma pessoa em desespero um minuto para muita gente pode não significar muita coisa para nós pode significar a regeneração do planeta que tal nos ajudar? é só um minuto financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior só assim a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise nossos custos com satélite antenas de rádio difusão profissionais de engenharia são altos mas com um minuto de sua ajuda podemos continuar com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo você financia um minuto de luz Clube Amigos da Boa Nova ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas consolar corações e construir um planeta melhor de volta com o livre pensamento aqui pela RBN TV Mundo Maior vem a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova essa grande família que tem como maior objetivo a divulgação da doutrina espírita e todo o trabalho que a FEAL vem realizando como por exemplo o lançamento deste ano que foi a obra A Gênese a tradução vindo do original de Allan Kardec você pode adquirir na loja virtual Mundo Maior então este e outros trabalhos como vem um trabalho futuramente muito próximo que é do Centro de Documentação de Obras Raras daqui a algumas semanas a gente vai estar divulgando isso na nossa programação e vamos precisar do auxílio de todos os espíritas que gostam e acompanham a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior e o trabalho da FEAL então ligue agora fique sócio 0800-1218-38 ou amigosdaboanova.com.br feliz-se ao Clube Amigos da Boa Nova se tem uma série de vantagens e benefícios além de colaborar com a divulgação da doutrina espírita Clube Amigos da Boa Nova 0800-1218-38 estava falando antes de começar o programa para o Celso na rádio o pessoal da TV que você não acompanhou que você teve na Moca e você levou lá quantos exemplares da Gênesis? A Gênesis está tendo uma difusão muito grande todos os que estavam na palestra se interessaram para comprar a gente não tinha nem a quantidade suficiente porque nós estamos agora focando nossos trabalhos e nos eventos explicar o conteúdo o que é que se perdeu e isso causa no público um interesse muito grande porque vale a pena agora a gente se debruçar de uma coisa ruim a gente tem que transformar em uma coisa boa 150 anos ficamos sem esses documentos e agora é a hora da gente se debruçar sobre ele ler os detalhes ler os trechos que foram perdidos porque eles são absolutamente complementares ao ensinamento do espiritismo senão não teriam tido todo esse trabalho de detrupar a Gênesis se não fosse algo importante que estivesse se perdendo ali e já que você falou de eventos eu vou estar no próximo sábado quem for de São Paulo nós vamos ter um evento é uma casa que tem um ambiente bem grande é o 3 de outubro na Clélia na Lapa nas redes sociais tem até acesso para fazer a inscrição nós vamos ter um tempo adequado ali uma manhã com tempo adequado para entrar nos detalhes a respeito da Gênesis então quem sempre nos pergunta quem for de São Paulo e quiser compareça lá na Clélia neste sábado falando em palestra a Lu diz aqui no facebook.com barra tv mundo maior Paulo quando você vai voltar ao Rio de Janeiro na casa de Euripides suas palestras são esclarecedoras e educativas o Rio de Janeiro eu vou ao Rio de Janeiro há muitos muitos anos mesmo há mais de acho que há uns 20 anos que eu vou lá no Rio de Janeiro mas eu não faço eu não programo eventos eu vou quando me chamam então se houver um interesse aí no pessoal do Rio de Janeiro se mobiliza me chama que aí a gente vai comparece no evento é isso aí então convoquem aí convidem o Paulo para divulgar cada vez mais aí não só as obras dele mas todo esse conteúdo do espiritismo a Katia Pele aqui pelo facebook.com barra tv mundo maior ela pergunta essas sensações que vocês falaram do médium é a tal da empatia? não a gente poderia chamar de sensibilidade mediúnica é claro a empatia normalmente a gente usa para dizer justamente a sintonia você tem uma sintonia maior e você percebe maior e representa melhor os espíritos com os quais você tem uma empatia a questão da sensação ela pode ocorrer também quando você vai fazer um passe de cura algumas pessoas que vão dar um passe de cura e são médiums e tem essa sensibilidade mediúnica elas podem na hora do passe sentir as sensações do paciente então às vezes você quem tem essa percepção muitas vezes não precisa nem saber o que a pessoa tem a mão ela se direciona normalmente já para o local automático é e aí você dependendo do médium que tem essa sensação você começa a sentir o que é que aquele paciente está sentindo isso começa a sentir com habilidade treino ou é natural? isso tem que ter a mediunidade tem que ter essa capacidade mas se você treinar essa percepção vai se tornando cada vez mais detalhada de você saber exatamente a sensação que ele está tendo e uma das formas para fazer isso é não se sentir mal você percebe que algumas pessoas não tem controle e quando começam a sentir já começa a fazer ah eu estou me sentindo mal o médium ele sente o que o outro sente e aí começa a trabalhar no pensamento ah eu estou mal eu estou mal e aí fica pior e aí ele até começa a dizer assim ah eu não posso lidar com a mediunidade porque eu me sinto muito mal então isso é um condicionamento então você tem que quem já está com isso muito condicionado é até difícil reverter sim mas você no início do trabalho mediúnico começa a ter sensações dessas você consegue diminuir é difícil explicar Cláudio para quem não não é não vivenciou a mediunidade mas vamos dizer assim é como se você está com a luz muito grande você não não diminui assim a entrada dos olhos você diminui os olhos para aquela luz não te atingir então a sensibilidade mediúnica tem algo parecido você consegue diminuir a sensibilidade e sofrer menos com essa leitura então o controle da sensibilidade mediúnica pode tornar os médiums que tem uma grande sensibilidade extremamente úteis no trabalho porque eles vão poder descrever exatamente as sensações que o espírito está tendo sim falando em sensações a Regina Barudi pergunta e quando a sensação é de sede por exemplo o espírito fala que está com sede é o espírito ou o médium não pense assim quando você trabalha na hipnose e você coloca o indivíduo no estado hipnótico e você dá uma ordem para ele assim durma a pessoa vai entrar no sono mas você está conversando com o inconsciente então você pode dar a ordem que quiser se você disser para aquele indivíduo hipnotizado olha você vai despertar e assim que você despertar você vai estar com muita sede você vai estar com uma grande sede muita sede e aí você desperta o indivíduo acorde quando ele acorda ele está morrendo de sede será que tem mágoa eu estou morrendo de sede então veja a sede no indivíduo hipnotizado e você pode acabar com a sede com estalar de dedos então você dá a sugestão olha você vai sentir uma sede enorme e assim que eu estalar o dedo ela acaba na hora então o indivíduo começa a demonstrar uma sede muito grande relata isso se você der a sugestão de que ele está sentindo um cheiro ele vai sentir o cheiro mas no caso do que você está falando quem dá a sugestão? é o hipnotizador seria o médium não estou dizendo num fenômeno de hipnose o hipnotizador está hipnotizando estou pegando um paralelo e no caso do médium então aí o hipnotizador ele pode falar assim olha eu vou estalar o dedo some na hora ele estala e acaba então você vê que aquelas sensações são causadas pelo inconsciente o médium funciona igual ele entra em sintonia com o espírito as sensações daquele espírito se tornam a sugestão inconscientemente ela reproduz no organismo as sensações do espírito mas as sensações são dela mas são como se fosse num estado hipnótico com um estado de grande concentração só que isso se aproxima de uma auto-hipnose apesar que a sugestão veio do outro espírito o caso da obsessão é semelhante a isso só que o médium ele vai aceitando essas sugestões e vai ficando mal entendeu? então no caso de um médium que está trabalhando para transmitir as informações do espírito que não é o caso da obsessão por mais que seja um espírito em dificuldade a sintonia tem que ser trabalhada de tal forma que no corpo você não reproduza tudo isso e como é que funciona o inconsciente? você dá sugestões então você no processo mediúnico você fala nossa aquele espírito está com muita sede vamos pegar o exemplo você percebe isso e você começa a sentir sede também como ele aí você pode mentalmente dando ordens ele está com sede eu já percebi isso eu não preciso estar eu não preciso estar ou se ele estiver com uma dor você sente a dor aí você já pode relatar as pessoas que estão ali presentes elas querem um relato você não precisa passar pela mesma situação que ele está você não precisa fazer assim se contorcer de dor você pode falar olha esse espírito está com muita dor relata como se fosse um repórter mesmo o médium filtra aquilo filtra a não ser que ele seja um médium inconsciente mesmo sendo inconsciente se ele treinar fora do corpo ele mantém o controle então ele diminui as sensações do espírito para o corpo dele não sofrer então tudo é treinamento e esse treinamento é fundamental porque quando você está treinando na mediunidade você está treinando para a vida sim então você vai saber lidar melhor só na reunião mediúnica não você vai treinar melhor até nas situações da vida você tem um controle maior sobre as emoções e conseguir resolver as questões os problemas que vivencia com mais facilidade pelo whatsapp é 996433827 a Viviane de Juiz de Fora faz uma pergunta a gente abordou essa questão viu Viviane em três programas passados onde nós falamos da obsessão simples da subjugação fascinação e comentamos também sobre a visão espírita da possessão e o Paulo abordou essa questão da obsessão de encarnado para encarnado então procura os nossos programas anteriores tanto no facebook.com barra tv mundomaior ou lá na playlist do livro e pensamento no nosso canal do youtube youtube.com barra tv mundomaior tem uma pergunta aqui interessante Paulo já é possível a divulgação do cronograma de publicação dos arquivos de Kardec que estavam com a família Canuto de Abreu é a pergunta do René Galete René nós estamos trabalhando com uma equipe nós temos pessoas que foram contratadas prestam serviço para a FEAL temos voluntários especializados e os documentos são muitos eles estão um a um sendo higienizados preservados num plástico inerte próprio para preservação eles estão sendo catalogados digitalizados para a gente ter uma preservação digital o que é preservação digital? quando você faz uma digitalização com equipamentos que tem uma alta resolução aquele documento ele vai estar com uma uma fotografia vamos dizer assim digital com tão grande detalhe que você consegue observar até ali a tinta o papel isso faz com que aquele documento possa ser estudado e reproduzido sem até mesmo que possa haver fraudes porque você não consegue alterar a imagem ali sem que se perceba então a preservação digital ela tem que ser feita por equipamentos próprios então o trabalho da FEAL é exatamente isso vai tudo ser catalogado digitalizado e depois nós vamos montar um cronograma de divulgação por meio até mesmo de livros documentários e depois mais à frente para que isso se perpetue para a sociedade nós vamos ter todos os documentos disponibilizados tanto na internet quanto em livros e a proposta e eles tem que ser transcritos porque você não consegue ler a letra manuscrita então eles tem que ser transcritos tem que ser traduzidos nas diversas línguas tem que ser comentados porque nem todo mundo vai entender o contexto do que aquela carta representa e também as principais cartas nós vamos passar para o perícia para que a gente tenha certeza para os profissionais que vão atestar que aquela letra é a letra de Kardec como é que a gente faz isso existem alguns documentos oficiais por exemplo ele deixou um testamento e ele pegou esse testamento e ele registrou em cartório então nós temos um documento de cartório escrito a mão e manuscrito com as letras de Kardec com aquilo um profissional consegue pegar aquela carta que é oficial de Kardec e comparar com as cartas para saber se realmente foi ele que escreveu sim também na semana passada quem enviou pergunta foi o Carlos que mora no interior de São Paulo e aí ele faz quero saber do Paulo Henrique se o Evangelho no ar foi instituído por Kardec ou é mais uma prática do movimento espírita do Brasil Kardec ele chegou a fazer alguns comentários na revista espírita da importância de você em família estudar as passagens do Evangelho ele chegou até a falar comentar um grupo que estudava as preces do Evangelho e fazia aquelas preces em grupo mas sempre Kardec associava qualquer uma dessas coisas e é importante falar que os primeiros grupos espíritas todos eram familiares e Kardec prezava por grupos pequenos então o estudo das obras de Kardec ela é necessária que se faça em grupo e um dos grupos fundamentais aos quais a gente pertence é a família então o estudo do espiritismo a gente pode até ampliar não é do Evangelho é do espiritismo em família é de grande importância para se estabelecer nela o diálogo o entendimento e o espiritismo se apresentar verdadeiramente como ele é que é um processo de entendimento compreensão Fábio Fulas aqui pelo Facebook diz o seguinte no trabalho de desobsessão o médium deve esclarecer ao espírito que ele desencarnou mesmo o espírito não sabendo disso é sempre a gente vai ter uma inspiração do que é o que é correto fazer em cada momento e quando a gente faz esse esclarecimento e os espíritos trouxeram um espírito que está nessa condição o diálogo pode esclarecê-lo tem uma coisa importante que é o seguinte um espírito quando ele não está preparado para alguma coisa ele nem entende o que estão falando com ele a gente tem pessoas aqui nesse mundo assim tem pessoas que estão desconectadas da realidade e você fala 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 e você olha para a cara dela ela não está prestando atenção em uma palavra do que você disse então um espírito que não está preparado para ouvir alguma coisa não se preocupe ele nem vai entender o que você está falando e se ele entender é já um momento bom adequado para ele se esclarecer porque você saber que morreu é importante que isso aconteça o quanto antes para que você vivencie essa nova condição de uma forma adequada todos os espíritos percebem isso eles só não percebem quando ou realmente ele ainda tem uma ignorância sobre esses fatos e aí ele vai aprender aos poucos ou ele não quer aceitar se o espírito não quer aceitar que morreu porque ele carrega uma série de traumas relacionado a isso ou impedimentos morais o fato dele não ouvir não é que ele não sabe que morreu ele não quer aceitar quando ele não quer aceitar mesmo você falando ele vai negar e essa negação demonstra que há naquele espírito algo a superar naquilo por isso que o trabalho de desobsessão tem que ser longos diálogos e muitas vezes várias reuniões com o mesmo espírito de tal forma que você realmente contribua para o estado que ele está já vi em reunião mediúnica os médiums dando comunicação mas o início da comunicação é em outra língua e depois parece que o espírito ou o médium vai adequando a comunicação ao português o dirigente espírita ele pode pedir para o espírito olha falem na nossa língua muitas vezes o médium ele não vai lidar diretamente com o espírito comunicante mas os espíritos familiares transmitem o que ele pensa para você para um espírito ele não precisa conhecer as línguas de todos os outros espíritos o espírito que está no mundo espiritual e é muito denso às vezes um espírito inferior até ele quando vai falar ele abre a boca e fala na língua que ele conhece mas ao mesmo tempo ele está transmitindo o pensamento dele no mundo espiritual e ele nem percebe então os espíritos à volta que são mais esclarecidos podem até perceber ele falando mas captam o pensamento e o pensamento ele não tem língua o pensamento ele é universal então os espíritos conseguem captar o que ele está falando e muitas vezes eles vão transmitir para o médium os espíritos familiares o que é que o espírito está fazendo então todo trabalho bem organizado ele tem equipes você não está sozinho com aquele espírito e muitas vezes a comunicação do médium é indireta não é direta então tudo isso se organiza de tal forma que o objetivo é que a gente realmente converse e estabeleça um diálogo muitos grupos estão perdendo noção da proposta inicial de Kardec até as vezes nem tem mais diálogos dizem ah não não é correto conversar então isso tudo desvirtua a proposta espírita é fundamental o diálogo com os espíritos como é fundamental o diálogo entre nós já estão colocando o BG para a gente ir embora até semana que vem Paulo Henrique passou rápido né passou voando muitas perguntas mas a gente continua semana que vem estamos lá obrigado a você que nos acompanhou vamos estudar Kardec recuperar a proposta inicial de Kardec que o espiritismo pede isso né vamos fazer torná-lo vivo para que ele contribua para a mudança do nosso mundo é isso aí um grande abraço até semana que vem vamos que vamos livre pensamento apresentação Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti